Fala galera do YouTube, beleza? Aqui que fala André Vlogs trazendo mais um vídeo aqui pro canal galera E hoje o nosso assunto é expectativa versus realidade de coisa de mãe E vamos para a primeira expectativa versus realidade Quero só ver se essa desgraça lava a louça hoje, quero só ver Porque se não tiver ela lavada eu vou quebrar a cara desse moleque Ah, meu Deus do céu, esse meu filho, ele é tão obediente e lavou a louça pra mim Quero só ver se essa desgraça lava a louça hoje, quero só ver Porque se não tiver ela lavada eu vou quebrar a cara desse moleque Ele vai apanhar esse moleque, otário, ele tá ferrado Hum, tomara que meu filho tenha feito tudo na minha casa Tomara que eu tenha arrumado a cama dele Esse meu filho só me derrubou desde quando ele tá com a louça Menino, sai desse netzap menino, só vive, já tô nesse netzap, eu quero ver se tua cama estiver arrumada Se eu não tiver tua levada, tá ouvindo? Menino, velho, caramba, vai apanhar seu otário, tá ligado? Ó, 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 aqui ó, sou eu que mando essa parada aqui, menino, tá ligado? Então, Beto, você tá na tua? Calma, eu já tô indo, deixa eu curtir meu otário Aqui, depois eu arrumo minha cama, minha cama é de menos Sai, mãe, mãe Depois, depois, depois Tá bom, tá bom, tá bom, valeu Tá bom, valeu, valeu Depois, depois, tá bom, depois Já tô indo Aí que eu tô curtindo aqui o otário Filho, nessa roupa aqui eu tô gorda Não, mãe, a senhora não fica gorda, pode ficar tranquila Filho, nessa roupa aqui eu fico gorda? E se eu contasse pra minha mãe Dizendo que ela tá gorda? É melhor dizer a verdade, olha só como ela tá gorda É, mãe, a senhora tá gorda Carrega essa desgraça por oito meses na barriga Vindo muito pra dizer quem tá gorda Eu não mereço isso Galera, esse foi o vídeo, deixa o like Ação nos favoritos Se você tá passando lá no canal, se inscreva E aceita o sininho lá pra Toda vez mandar mensagem pro seu celular Quando eu postar vídeo Falou, galera, valeu Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri